Fala aí galera, estamos voltando com mais um episódio de Vamos Jogar Star Nomad 2 E eu acabei lendo no fórum que para pegar o segundo piloto que vai ajudar no time Precisa de Pilot Rank 10, a gente está no 9, está quase lá E o Rank ali embaixo, Veteran Pilot, nós também já temos Então acho que eu vou tentar buscar e o piloto novo estaria aqui em Gemini Então eu teria que dar um rolezinho aqui, mas primeiro eu preciso pegar o Pilot Rank 10 Senão não adianta nada, então estou pensando em subir aqui, ver se tem mais arma e tal Matar os piratinhas e quando eu pegar o Rank certinho, aí eu desço para lá Fora isso também preciso subir minha relação com alguma das facções, pegar acho que 350 se eu não me engano Para poder me juntar a uma delas e participar aí das guerras, das conquistas galácticas Então eu não sei qual que eu escolheria, essas duas aqui são mais distantes, mais difíceis de eu entrar Mas não sei qual que seria melhor, se vocês tem alguma ideia, alguma sugestão aí Qualquer coisa, vocês dão aí os seus votos no que vocês acham melhor, né? Tá Vender as nossas Dorgan, a gente não veio aqui à toa Vende tudo, vende tudo Essas aqui não valem quase nada comparado com as outras, mas tudo bem Recupera aqui os drones e tal Tudo certo, tudo certo Então vambora Agora vai ter inimigo aqui fora, certeza, né? Nossa senhora Liga o turbo e foge, vai, corre até o infinito Nossa Nossa, tá chegando aí a federação dos nossos aliados, vamos ajudar eles Será que a gente consegue? Vamos ajudar, velho Tô precisando de XP de qualquer jeito, né? Então Por que não? Vai, 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 vai pra cima Ixi, ixi, tá mirando em mim, tá mirando em mim, sai, sai Ai, que coisa ruim, sai, zica Esse aqui tá quase no ponto Uh, tá levando esse míssel lá Uh Não tem o míssel à toa, velho Olha que mancada Tá, o que é isso aqui? Life Pod? Ah, não quero Life Pod Tá perdendo tempo com esses porquê Vixe, outro Life Pod aqui Tá, vai, pega o Life Pod Pega outro Life Pod Cara, a gente já capturou Capturou o Battle Jules Tá louco E que aquilo ali é vermelho? É pirata? É pirata também aqui Tá, então vamos ficar aqui mesmo Juntar uma XPzinha, né? Tentar desenferrujar aqui a mira Que já era ruim, né? Imagina agora Opa, opa Ah, eu errei Tá querendo também pegar aquelas armas Opa, esse aqui tá no grau, isso Opa, vamos pegar aqui Não, caralho, pega direito aí Beleza Pega o Life Pod Chega aí, pirata Nossa, acho que no meu tempo era mais bem gasto Lutando contra os piratas, né? Do que pegando esses trequinhos Opa, tem mais ali embaixo Tá um campo de guerra aqui, velho Tá um campo de guerra Mas tudo bem, vamos lá Nossa, só quantos drones legais, cara Se eu não me engano Esses carinhas aí que a gente já tá meio amigável Eles são bons de drone, né? Eu tô interessado talvez em fazer alguns drones Quem sabe? Ah, velho Usou o meu Pelé Tô meio lerdo, velho A impressão é minha Será que é a minha nave que é meio lerda mesmo? Ou eu tô mais lerdo que o normal? Vamos dar um turbo aqui Tem ninguém ali, tá? Já acabou os piratas? Tô vendo, já tem um ali Será que eu posso mandar ela aí pra ir pra lá? Então Ganhamos um pouquinho de x-peitos Tudo mais, tá E o nível O nível ainda tá 9 Já vai demorar um pouquinho pra subir ali Pegar um pouco mais de coisa Drogas Drogas pra alguns impérios Não é pra outros não Vamos sair de perto Não lembro quem é que aceita isso aqui Quem é que não aceita Será que mostra? Qual que é? Deixa eu ver aqui Já esqueci C-cargo, tá Bem intuitivo Que não fala na descrição Beleza, vai Vamos subir então Bora, bora, bora Beleza Aqui tem uma missão Então vamos ver o que eles querem Mercador Bom, se der sorte aí Não é mais uma daquelas furadas, né? Já me meti em algumas Vamos ver Tá, tá, tá Investidores Se a gente aceitar aí Se der certo Eles vão dar Minérios raros Com uma certa frequência Investir É 15 mil, cara Não é tanto assim Pra quem já fez aí Uma grana decentar Beleza Espero que tenha dado certo Vamos ver Se não der certo Opa Ah, sim Pode pegar aí Meu cargo, né? Levou tudo Mas não tinha grande coisa Não quero treta com essa facção Então pode levar aí Todo meu Meu cyberware Beleza Aqui Tormgate Nossa Não, aqui não Em cima Serenity Que tá tendo Algumas tretas Então vamos subir ali Naqueles lugares Pra ver se a gente ganha Alguma coisa Fora isso Também abrirei aí Algumas Algumas naves Mais interessantes Algumas armas Pra gente comprar, né? Não é uma Uma má ideia Uma escolha, né? Apesar que eu gostaria De ganhar aí Reputação Com alguma facção Pelo menos Do outro lado Também poderia subir, né? Será que eu vou pra lá E já treino um pouco Ou não? Só dos dois lados Vamos pra lá Vamos pra lá, vai Aqui precisa ganhar XP Já ganha aí um pouco De reputação Com a outra facção Que participa Das guerras galáxicas Que eu tô afim De lutar por planeta Também A parte maior É legal aí Bora Ah, o cara Ah, o outro negócio Nem ligo muito O cara é pequenininho Aí também Só vou irritar mais eles Eu tô querendo ir pra gem Se bem que Faz muita diferença Nesse estado, né? Eles já me atacam Uh, zerkers Oh, Deus, zerkers Tipo, falou Tchau Não vou me meter com isso Passa bem longe Passa bem longe Isso aí é cria do demon Não tem outro nome Pra isso aí, não É a cria de satã Fazer O que eu poderia fazer Deixa eu te prende Sacar as pequenas Podia ser, né? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Deixa eu atirar aí No mercador Não, atira no mercador Em mim, não Tchau Isso aí não é Não é do bem Não é coisa de bem, não Isso aí é coisa ruim Piratinha, piratinha Dá pra matar Piratinha É perigoso ainda Mas, pelo menos Não é Um negócio assim Satânico, né? Vai Aí solta um miss Hum, não deu Tá Pelo menos vai atirar Um pouquinho ali Dá um dano Relaxa, faixa Aí que a gente tem Poder de fogo aqui, hein? Nossa, eles têm Poder de fogo do caralho Você viu os... Ó, ó quanto tá tirando aí Os tiros deles Tá vendo, né? Nossa, acertei tudo aqui Na... Na turret Temos aí uns pontinhos E level up Então, adivinha Quem que vai fazer o... Vai comprar ali o... Comprar não Não, pegar o piloto no... Lógico, nozes Então, as árvores Somos nozes E bora Passar por zéquer de novo Não sei como Que eu me sinto Em relação a isso Talvez eu contrate Um mercenário Será que tem um aqui? Só pra ajudar um pouquinho Ali na... Transporte Tá... Tem aqui Sim, sim O que pode ter aqui? Hum, tem uns minerinho Lá bom Lá bom, cara Esse é o... Gravonite Gravonite Elipse, tá Parece que é esses dois aqui Tá, vamos vender essas coisas Vende isso aí Vende isso aqui E vende aquilo outro Tem aí pra comprar É de um... Lomboyce Que eu queria, né Nem fala dessas armas aqui Eu nunca testo Será que eu testo? Eu vou testar, velho Mas eu tô quase no ponto Que dá... Foda-se Testar, cara Que é YOLO Posso até guardar isso aqui Não preciso vender Deixa no estoque aí E aí depois eu... Se eu tiver que usar aquilo Por qualquer motivo Bisonho, bizarro Ou... Derivados Eu coloco, né E aí, ó Beleza Até que não é tão caro assim Aqui já tá com uma graninha ali Decente Vou pegar o Zor, vai Isso aqui vai precisar cedo ou tarde Porque não tem como fugir disso aqui, não Isso aqui a gente vai precisar Pra comprar muita coisa no futuro Então a gente vai coletando aí É a mesma coisa que trocar crédito por crédito Isso aqui também são créditos, né Tá... Vende aí a galera Vendeu tudo, tá Estoca E vambora 4.000 é uma desgraça, né Um negócio triste, mas Não tão triste Ahn... Qual que tá a relação com eles? Marchant Guild, Freedom Union, né 1420 Nossa, será que é a mesma? Marchant Guild E a Free Union, é a mesma coisa? Hunter Guild também tá alta A gente tá matando piratas Starborn, 190 Vai demorar um pouquinho aí Pra gente ganhar A computação com eles Mas tudo bem Cadê? Os Zerker estão chegando Sim, sim A gente tem até piratinha ali no meio Nem vou mexer naquela mubuca lá Porque... Você sabe, né Os Zerker olhou pra você Atirou GG Já morreu Tá... Então vamos testar um canhãozinho aqui novo Dá uns tirão Ele demora mais pra carregar, né Carrega e dá o tiro Tá, então eu vou deixar O canhãozinho automatizado E eu vou mirar esses aqui Os maiores, né Beleza Desce lá e vamos ver Nosso novo piloto lá de Gemini Cadê, cadê Cara, quero atirar tanto Nesse negócio aqui em alguém Mas se eu for ali Naquele território novo, né Então o que eu vou encontrar lá? Bom, o que eu vou encontrar lá É uma facção inteira inimiga Se eu quiser tretar lá Vai ser eu Tipo, um X-500 Então Não sei se vai ter pra testar muita coisa Talvez eu dê um tirinho só pra falar Ó, que legal Agora, tchau Eu não tenho muito outro jeito de fazer isso Energia tá boa ainda, né Tamo no turbo Tamo ganhando ainda Opa, não tamo no turbo Caralho, achei que tá no turbo Tá, agora tava no turbo, né Aqui não precisava, né Tava aqui do lado Ah, tudo bem Tudo bem O que tá rolando aqui Aqui é deles Vixe Tá passando meio longinho Aí, né Tô vendo Ah, tô vendo Fire ali É, né Uma musiquinha O que é isso? Uh, treta com o Empire Empire tá atacando ali Esses aqui tão vindo pra cá Nossa Eles não atacam por aqui também, né Podia, né Dá uma troca Já pensou Será que eles podem trocar Assim, de posição? Ou será que a capital não cai? Ou será que só cai com a ajuda do player? Não sei, né Perguntas válidas Perguntas interessantes Isso aqui é munição Ou é o Vixe, vontade de dar um tirinho ali Uff Será que acertou? Opa Assim, achei que era notícia ali no rádio, não Ih, Gemini Mais um pra baixo Tamo chegando, calma Piratas estão atacando Será que eu posso atacar os piratas Se quer uma reputaçãozinha Ou só Eles vão me atirar também Vamos tentar, vai Gatas Uh Uh, errei Errei Nossa, é lerdão pra atirar, hein Caraca Ih, cara Errou tudo Ah, ele tá O pequenininho Tá acertando o carinha ali O drone Que da hora A pirata aqui Uh, deu um tirinho legal Não, deu um tirinho legal Ah, tia Vira essa porra pra lá Vira pra lá, caralho Vai Tô ajudando o seu mundo aqui Você tá fazendo essa Patifaria comigo Ah, outro também Fica aqui em seguida Vai pra cima Pode dar Ah Ah Parece que ela matou alguém ali Ganhou um pontinho ali Esperar Cadê os caras? Tem pirata aí? Já vazou Já vazou Tá, vai Pega esse cara aí Até é pequenininho, cara A gente consegue Uh, é lerdão esse canhão, hein Tá vendo? Tentei mirar ali pro negócio Mas tem que dar mó volta Mó rolê Tá Uh, não, não vai rolar Não vai rolar Sabia que era merda Vai, vai, sai, 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 sai Uh Uh Sabia que ia dar bosta Cara, como é que eu faço pra ela Uh, já morreu Nem sei como é que faz pra ela voltar Depois eu vejo se eu acho os comandos aqui Mas Treta, hein É, foi furado fazer esse negócio aí Ganhei uma recompensinha ali Sei lá Vai, foi furada Foi furada Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Deixa eu sair Aí Já voltou? Voltou Então Hunter Corveille É um Hunter Ah, eles estão ali tretando Então deixa eu marcar aqui os três negócios pro manual E vamos tentar entrar ali no planeta desapercebido Um Pra que não vai rolar não Homem-lare dos novos canhões Olha só É Desvantagem isso aí, né Mas Nem tudo é perfeito Tá muito pirata ali em volta Muito mesmo Vai ser treta conseguir me infiltrar aí Será que eu tenho que sair e entrar de novo? Ela tá chegando aí em um minuto Caraca, subiu todo mundo do radar, ó Assim você complica a vida Tô ligado que tá cheio de gente, cara Tudo mentira isso aí do mapa Ah, tá chegando, tá chegando, tá chegando Aí, aí, aí Uh, entrou E você, cara? Ah Aí, moleque Ganhamos mais um Um Team-mate aqui Uma fragata Ele tem uma fragata mesmo Melo tipo de nave que eu Então a nossa força aqui do esquadrão já tá aumentando bastante, né? Opa Tá, 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 tá Amigão, tá Ele quer dinheiro, quer crédito Firmeza Ah Tem aqui Armas Mesma coisa ali Naves Aí a gente vem com corvette, né? Tá, ah Aqui tá tudo cheio Tá tudo certo Será que dá pra dar uma passeia aí pra ver se dá pra matar alguma coisa? Vou pegar a XPzinha aqui Ah O que eu posso botar aqui? Posso botar mais um nisco que eu já tava botando Dano das turrets aumenta Nossa Vai até 15% Eu posso aumentar 5 vezes, é isso? É Ixi, velho Posso aumentar bastante ali Velocidade de tiro Alcance Vai dar o dano ali Vai abrir ali o próximo rank Beleza Ah, agora eu não posso parar o episódio, cara Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sai Olha o nosso cara ali O nosso amigo Acho que é ele, né? É ele mesmo Interessante, cara Eu já tava ficando maiorzinho aqui o esquadrão Preciso sair dessa Vamos pro setor neutro ali O que a gente corre ali pra Pro negócio faz outro contrabandozinho E tá de boa, né? Então, Deus É, os nossos aliados também Será que vale a pena fazer um Contrabando ali? Se bem que eles tão tretando ali com os outros caras também Às vezes é até um motivo aí pra gente entrar numa guerra e ajudar A nossa facção ali, né? Nossa facção não, é a facção que não nos odeia Opa Esses caras Dois caras aqui meio fraquinhos Cruzador Outro cruzador Será que rola? E aí? Vai, cara, volta Aff, velho Aff Aí, vai pra cima dessa galera Vai Tudo safado, cara Tudo safado Au Cara, deu um amp aqui E agora a gente atira nele de boa, né? Tu é meu, cara Tu é meu Nossa, meio tirinha Achei que ia ser tão mais forte Mas ele tá meio chocho Não tá não Olha lá A vida dele Mal cai Quando aquela outra facção atirava ali Destroçava Chateado Vai, solta uns mísseis aí Vai, mísseis Pega aí Pum Pum Ah, vem Vem, vem Au, au, au Au, au, au É, achei que estaremos mais fortes Tá difícil Deixar de ser um Um mestre noob aqui Acho que eu nem voltar lá pra coletar Cadê? Esse pequenininho aí Aí vocês matam, né? Nossa, errou tudo o pequenininho também Acho que deu Acho que acertou, né? Bora lá, vai Tem muito o que fazer ali Acho que aquilo era um Zerker, né? Tá, sistema tá aqui Beleza Sistema pirata ali Estão lutando Acho que nem vou Tretar muito Vamos sair daqui Até porque a saída Tá mais pertinho Aqui Vamos até o sistema pirata lá Depois a gente faz uma tretinha ali Alonga um pouco o episódio Mas tudo bem Olha, um e dois ali Achei que era um risquinho Mas não O número um é ela E o dois é ele Mas eu tenho que aprender A controlar também Esse quadrão melhor Estou com uma certa dificuldade Você Engage Range Optimal Range Pode ser optimal Prioridade Mede uns chips Tá Aqui que ela atira Atira com tudo E Táticas Mais Rate of fire Menos evasão Cara, atira aí com tudo Tira com tudo Você Você podia fazer mais evasão Menos rate of fire Mas vamos deixar Normalzinha Aquela é uma nave pequena Já é difícil de atirar De acertar Então podia chapar aí De evasão Uh Ela nem é um pirata grandão Não é não? Ixi Vou passar aqui Tem pessoa Tá caçando ali Os piratas Nem se se adianta Caçar pirata ali Porque não tem muita recompensa Quem que vai pagar recompensa Pra matar os caras No meio do nada É treta Ah Fury É Fury É que tinha Isso Lá em Fury Tem uns piratinhos aqui Pra treinar Uh Até que tem bastante pirata Não é piratinha É piratinha Ixi Tem bastante mesmo Vai 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 Au 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 Como é que eu falo Tá marcado aí Tá marcado Opa 1 e 2 Ah Agora eles estão marcados Lá Focus fire Tá Atira nesse cara Aqui Tá vendo 1 e 2 ali Só apertar E Que eles miram ali Começam a atirar No No cara Uh E ali Ai que caralho Esse aqui tá no Tá morrendo Dá um Dá um amp nele Dá uma empanada Empanado Vai 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 Atira no cara O que é que é um Zerker? Aquilo? Passou um Zerker do meu lado? Eu não vi Eu não vi Perdeu Que aquilo Ih Minha Zerker Será que é por isso que ele tá todo zoado? Vamos dar uma olhadinha pra ver se tem alguma coisa pra pegar ali Um Um fraquinho Alguma coisa Um Irradinho Falando devagar cara Não quero gastar minha energia Opa O Zerker é fraquinho ali Vamos manter a distância aqui Tá Ataca Junta nesse carinha aqui Faz esse montinho Vai Olha o Zerker grandão ali Ó Junta ali ó Tá morrendo Vai vai Cadê? Uh Errou 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 feio Errou rude Ixi Já teleportou pra fora Não vai rolar não Hein Eu tô brilhando aqui Será que eu tô pegando fogo Ou se tem efeito De alguma arma deles Caraca velho É muito Nossa nossa amiga também vazou Eu acho que agora é a deixa pra gente vazar também Não dá pra ficar Errou Você sabe muito bem o que o Zerker faz Mas vão começar a me acompanhar aqui Não vai dar pra fugir É dois tiros Um tiro Eu acho que ele já me mata Extremamente opê Extremamente overpower Lá ali Nossa É monstro Monstrão É Não sei cara Não sei o que eu acho desse cara aí Não sei se tá faltando skill pra ele Mas não sei o que que tá acontecendo Mas as facções parecem que tem armas muito mais muito mais muito mais potentes Do que a nossa Eles dão um tiro que é metade da vida do pirata A gente dá um tiro A gente tem que pegar uma lupa pra ver se a barrinha mexeu ou não Será que dá pra entrar lá? Isso a gente tem que ver Essas horas já deve ter reposto também A Heaven Aquela droga que vende bem carinha Hum Tá vindo aqui Tem um trader passando ali Não vai rolar não hein Ah não vai Tá Vaza Não dá pra atirar Não dá pra atirar Não dá pra atirar Não dá pra atirar Nem que podia dar né Tá Piratas Tá Nosso cara tá passando por um planeta pirata E tá achando estranho que tem piratas atirando nele Porra Não quer mais nada né Ih caralho Tô lerdão Tô lerdão Ah Au 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 Vazou Deu pra voltar Opa Já voltou aí também A nossa Segurança Guarda-costas Caralho Tá aí Vamos tentar né Tentativa número 2 Talvez Talvez Acho que vai a coisa né Chega aí Chega aí Sportivamente Chegando Não tem pirata dessa vez Aí sim Aí sim O Cara falando que Transportar Bens é tão impediante Mais cara Dá tantos créditos Eu concordo Bom Deixa eu dar uma olhada aqui Nos É Recuperou ali um pouco de heavy e tal Dá pra fazer um contrabando legal Quanto cristal Dá pra fazer a festa aqui também Dá pra fazer uns dois contrabandos também Acho que eu vou fazer isso mesmo E aí eu vejo quanto lucro eu consigo fazer Beleza Então vou ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Se você tem conteúdo desse tipo Se inscreva no canal Valeu E falou Tchau 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 Tchau